O bando está deitado, tem que levar um deles, mas esse carinha tem que levar para o hospital Eu não lembro Ainda bem que é perto, 3 caírem Ainda bem que é perto, 3 caírem Ainda bem que é perto, 3 caírem E aí Vai ter uma missão, não sei se vai ter, você, pra mim teve da Boatma, que você vai ter que pegar uns caindo helicóptero, sabe? Só que senão pode voar alto e não pode voar baixo, senão eles se assustam. No começo, vai ter que pegar os caras. Vai, vai ter que pegar uns caindo helicóptero. Eu não sei se vai ter, eu acho que vai ter, mano. Eu acho que deve ser padrão, a missão da Boatma. Tipo, você vai entrar no jogo, eles vão ligar pra você buscar os amigos deles que estão presos lá, não foi de helicóptero, não sei o que lá. Só que você não pode voar muito alto, senão eles se assustam, tem medo. Vamos ver o que vai dar aqui. Vou pegar agora esses 4 funcionários pra começar a Boatma. Vai ter o 3. Do 3? Ah, eu falo 4, mas não lembro se é 4 ou 3. É um segurança, é o... Atendente de barro e o técnico. É, é 3 não. Mano, eu nem tô comprando suprimento pro meu bunker, velho. Tem que, já tá cheio já, velho. Tem que arrumar 4 pessoas pra ajudar a distribuir. Você viu que tem lugar no mapa, o que você passa? Não sei se já reparou ali do ladinho, os caras de sandras. Acabei de passar por baixo de uma ponta que escreveu o Sander, do lado do hospital. Eu quero dizer, um minuto ele se inscreveu para o Sext Dungeon, e o próximo ele está morto. Isso realmente faz você pensar. O que aconteceu?